Além de bonitas, carregam histórias parecidas, marcadas pela superação. Essas mulheres participam de um projeto para ajudar famílias que não tem como pagar pela compra de próteses para amputados. As fotos que tiraram vão fazer parte de um calendário. Elas miram as lentes como se fossem profissionais de longa data. Ficam à vontade entre um clique e outro. Até parece que sempre fizeram isso, mas nenhuma dessas beldades trabalhou antes como modelo. Na primeira experiência diante das câmeras, o show de desenvoltura impressionou até a fotógrafa. Eu fiquei chocada com o nível de... Para mim eram profissionais, belíssimas, uma desenvoltura absurda. E o trabalho foi muito fácil para mim. Cada uma dessas mulheres tem uma história diferente e, ao mesmo tempo, parecida. Elas não têm algum membro do corpo e deram a volta por cima. Provam todos os dias que, sim, existe vida após amputação. A beleza dessas mulheres vem de várias partes do Brasil. Elas se reuniram em Sorocaba para uma sessão de fotos. As imagens vão ilustrar um calendário que vai ser lançado nacionalmente em 2016. As fotos serão em preto e branco. Só as próteses vão ter destaque. Serão coloridas. A Jaqueline se soltou no ensaio. A bancária perdeu a perna aos 7 anos de idade quando foi atropelada por um caminhão na frente de casa. Mas o trauma não barrou a vida dela. Tenho uma vida super normal, super agitada, assim, bem corrida. Gosto bastante de maquiagem, me arrumar, sair, se divertir. Uma praia, adoro, amo. Gosto de curtir um monte. A ideia do calendário foi do dono da fábrica que produz as próteses em Sorocaba. O material vai ser vendido. O valor arrecadado vai cobrir os custos da campanha. E um fundo vai ser criado para ajudar famílias que não têm como pagar pelas próteses. A iniciativa é uma forma de mostrar que as limitações físicas não podem tirar o bem mais precioso das mulheres. A vaidade e a vontade de viver. Para estimular a beleza. Para mostrar que tem vida após a amputação. Que esses portadores de necessidade dá para ter uma vida normal. Dá para frequentar um clube, um churrasco, sair com os amigos, viver, namorar. No ensaio, elas mostram a força da superação. No olhar, a certeza de que podem muito mais. Camille nasceu com má formação na perna e hoje é uma atleta de ponta. No Parapano Americano de 2011, a nadadora levou três medalhas de prata e uma de bronze. Para ela, o conceito de beleza não tem muito a ver com a estética. Beleza para mim é felicidade. Eu acho que se você é feliz, você é bela. Com a beleza típica da região sul do país, a caterinense Cristiane faria sucesso em qualquer passarela mundo afora. Mas ela preferiu ser funcionária pública na prefeitura da cidade onde mora. O dia de modelo trouxe ainda mais autoestima para a jovem de 22 anos que nasceu sem as duas pernas. As próteses coloridas chamam a atenção por onde ela passa. Eu acho que a principal beleza é de dentro para fora, né? Então, o exterior é só um detalhe, né? A cada mês desse calendário, uma dessas mulheres vai mostrar que a vida não depende de uma perna ou de um braço, mas de um coração aberto à felicidade. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?